Bom dia, olá, tentando aqui um retorno ao YouTube, esses óculos aqui já estão defasados, tem que ser o novo, o mais velhinho mesmo. Tentando esse retorno, eu não vou desistir. Eu assisti a live da Bruna do Estilo Literário com Tatiana Feltrin e fiquei pensando, Tatiana não falou das dificuldades, ela passou por cima das dificuldades, teve muitas, ela disse, mas persistiu. E não sou eu, com 77 anos de idade, que vou desistir porque fiquei com pouco acesso, etc, etc. Não. Mas aqui eu quero falar especificamente, e hoje não vou garantir que todas as vezes eu fale, sobre livros que tenham um fundo, vamos dizer assim, religioso. Então, hoje eu trouxe para vocês um livro, nós estamos fazendo aquele estudo com a Tatiana de Guia Literário da Bíblia, o que me estimulou e me inspirou a esse vídeo de hoje. Então, eu trouxe a Bíblia de Karen Armstrong, que é um livro que para quem deseja compreender a Bíblia, antes de fazer a leitura dela propriamente dita, eu indico. Eu indico porque aqui ela vai nos explicando, a música parece que está muito alta, ela está me atrapalhando aqui um pouquinho, ela explica aqui que uma coisa que eu não tinha compreendido ainda é que os exegetas, quando eles falam sobre a Bíblia, eles não estão falando de maneira acadêmica, eles estão falando de maneira que, como que é uma interpretação dela. Mais adiante, Karen Armstrong, uma grande estudiosa disso, ela tem vários livros sobre religiões, sobre islã, sobre budismo, sobre judaísmo, ela tem livros maravilhosos. Mas ela diz aqui o seguinte, na página 69. As escrituras cristãs foram redigidas em momentos diferentes, em regiões diversas e para audiências muito dispares, mas compartilhavam uma linguagem e um conjunto de símbolos derivado da lei dos profetas, bem como de textos do final do período do segundo templo. Vocês sabem que o primeiro templo foi destruído depois, Salomão construiu o outro, que foi destruído novamente pelos romanos depois de Jesus. Elas reuniam ideias que, originalmente, não tinham conexão umas com as outras. Por isso, eu adorei o Box do Livro da Vida. Porque ele descreve, e eu devia ter trazido ele para cá, mas não trouxe, fica para depois. Ele descreve de uma maneira, vamos dizer assim, sem intervalos de versículo, capítulo, isso e aquilo, outro. E você vai compreendendo essa junção das histórias. Então, ela diz o seguinte, elas reuniam ideias que, originalmente, não tinham conexão umas com as outras. Filho de Deus, Filho do Homem, Messias e Reino, tudo isso numa nova síntese. Os autores não demonstravam isso de maneira lógica, mas simplesmente justapunham essas imagens de forma tão repetida que elas se fundiam na mente do leitor. Filho do Homem, parecia uma coisa extraordinária para a gente, mas todo judeu era filho do homem. Não havia, no Novo Testamento, uma visão uniforme de Jesus. Os evangelistas pegaram textos aqui e ali, e, aliás, memória, que eles escreveram de memória. Paulo, que foi o responsável pelo cristianismo, na forma que ele tem, judaico-cristão, misto de Cristo com coisas do judaísmo, chamaram a Jesus de o Filho de Deus. Jesus, mas usou esse título em seu sentido judaico tradicional, porque todo judeu é filho de Deus. Jesus era um ser humano que gozava de uma relação especial com Deus. Ainda nesse nosso século, nós vimos pessoas com relações especiais com Deus. Para citar três apenas. Madre Teresa de Calcutá, que embora pessoas como Christophe Richens critiquem muito, mas foi uma filha de Deus na expressão máxima da palavra. Irmã Dulce e Chico Xavier. Três criaturas que foram de fato filhas de Deus, na expressão máxima da palavra. Jesus era um ser humano que gozava de uma relação especial com Deus, como os antigos reis de Israel. E fora por isso elevado a uma, e fora por ele elevado a uma condição singularmente alta. Paulo nunca afirmou que Jesus era Deus. Por aí vocês veem a importância desse livro de Karen Armstrong. Ela própria foi uma freira que teve uma crise de fé e abandonou o convento. Uma pessoa que, como ela está viva e produzindo, a gente pode falar no presente. Uma pessoa que tem epilepsia, mas que goza e que goza, mas não, e que goza de uma inteligência fora do normal. Ela diz aqui uma coisa muito interessante. Nesses estudos de Bíblia, nesses estudos em conjunto, nós como seres políticos, infelizmente que somos, temos a tendência a nos dividir. Ah, porque a Bíblia é protestante, a Bíblia é católica, a Bíblia é judaica, a Bíblia é não sei o quê. Porque, gente, vamos estudar sem nos dividir. Então, aqui ela diz, em vez de nos envolvermos em controvérsias inclementes, e eu diria inúteis, em que cada um insiste que ele está certo, vamos fazer um humilde reconhecimento de nossa falta de compreensão que deveria nos aproximar. Não é o meu ponto de vista que está certo, não é o ponto de vista da minha amiga católica praticante que está certa, nem da minha amiga protestante evangélica que está certa. Vamos tentar achar o denominador comum, que é tentar compreender a história que tem o Antigo Testamento, que nos trouxe até Jesus, Novo Testamento. Então, eu aconselho a leitura desse livro. Ah, meu Deus, é tão marcado que eu mal posso ler. Eu vou lendo e vai tendo os pontos marcados. Então, nós não precisamos ficar relendo aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão procurar esse livro e vão amar essa leitura. Ela diz aqui também que os monges, aqueles que se isolavam e aqueles que procuravam o conhecimento através do isolamento, foram pioneiros de um novo estilo de vida cristã. De vida cristã, perdão. Eles tinham de permitir que os textos que aprendiam reverberassem em suas mentes até que alcançassem o autoesquecimento da apatéia, palavra grega. Buda vai falar disso quando ele diz que o desejo é o mal maior, porque ele nos distrai dessa apatéia que nos leva ao amor total. Orígenes, que foi um dos pais da igreja, desde que nós estamos aqui, nos demorando mais no Novo Testamento. Orígenes se concentraram no amor a Deus em seu comentário alcântico. Já os monges enfatizavam o seu amor ao próximo. Orígenes chegou a um ponto tal de paroxismo e de... Ele chamava de amor a Deus. Que para resistir à tentação da carne, ele se castra. Então, nós vemos que temos muito o que aprender. Algumas ideias que estão na leitura cristã da humanidade não vieram de Jesus absolutamente. Mas de muitas lutas intestinas dentro da cristandade. Então, vejam bem. Eu gostaria tanto de conversar sobre esses livros com vocês. Qualquer interpretação das escrituras que espalhe ódio e dissensão é ilegítima. Toda exegese deve ser guiada pelo princípio da caridade. Este é um dos livros que mudaram o mundo. A Bíblia, com certeza. E Karen diz aqui, na contracapa. Podemos ler a Bíblia hoje como um comentário profético do nosso próprio mundo de ortodoxias curiosas. Mas ela pode nos proporcionar a distância compassiva para compreender os perigos desse dogmatismo estridente e substituí-lo por um pluralismo purificado. Eu não creio muito em purificações. E vou lhes dizer mais. Não sou uma pessoa religiosa. Pratico o Espiritismo como filosofia. Mas não fico apegada só ao que Kardec escreveu. Absolutamente não. Leio tudo. E um amigo que me corrigiu no Instagram, quando eu disse que tinha sido João o Apóstolo, que tinha dito Meus filhinhos, lê de tudo, retende o que é bom. Não, foi João. Foi Paulo. Ele me corrigiu. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Então, vamos ler? Vamos ler a Bíblia de Karen Armstrong? Eu gostaria de pegar esse gancho aqui e falar sobre religião, religiões, religiosismo, mas também trazer o seu oposto. Olha aqui, um oposto de peso. Quebrando o encanto, Daniel Sedennet. Um ateu famoso, um pensador famoso, considerado uma das mentes mais brilhantes do nosso tempo. Eu acho que às vezes é um pouco de arrogância dele. Mas enfim, esse aqui também eu li todo, li, reli, emprestei a amigos, que eu tenho amigos maravilhosos, que pensam que o nosso pensamento livre é uma maravilha. Nada deve nos restringir. Daniel diz aqui nessa página, mas qualquer pessoa que tenha abordado um problema realmente difícil, sabe que uma das tarefas mais árduas é encontrar as perguntas certas e a ordem certa de fazer perguntas. Não existem perguntas tolas, respostas tolas, muitas, mas as perguntas certas para problemas realmente difíceis é muito interessante. Ele diz mais aqui, quanto mais cedo começarmos a estudar a religião do ponto de vista científico, mais cedo serão acalmados seus mais profundos temores. Porque nós somos pessoas divididas em crer, não crer, eu creio, mas, eu não creio, mas. Outro dia eu estava assistindo, assisti Leandro Karnal e assisti Luiz Felipe Pondé. Porque Leandro Karnal dizendo porque se tornou ateu, Pondé a mesma coisa. E nenhum dos dois respondeu corretamente, na minha opinião, Paulo. Eles inventaram isso, inventaram aquilo, passaram isso, contemporizaram, saíram pela perna de pinto, pela perna de pato e ficaram bem na foto. Mas existem momentos em que a fé vai embora. Olha, isso é muito sério. Esse aqui, eu estava lendo aqui, que apareceu, adoro quando a senhora fala dos livros complexos. Eu gosto de falar de livros complexos. Eu falo de romances leves e de tudo, porque eu entendo, eu ainda não estou mentalmente tão distante da juventude, e que eu não posso entender o que passa nas lindas cabecinhas queridas e amadas. Um dos motivos de maior alegria para mim ao fazer esses vídeos, foi ver que, apesar de dizerem que o Brasil não lê, que os brasileiros não leem, a quantidade de gente jovem que lê, a quantidade de seguidores que eles têm. Ai, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vê a Tatiana com cento e tantos mil seguidores. Vê a Ana Lau com não sei quantos mil seguidores, a Bruna com não sei quantos mil seguidores do estilo literário. A Ana Lau é da literatura policial. Então, lemos sim, que conversa é essa? Agora, vamos para livros sérios? Não é que livro policial não seja sério, eu adoro. Não é que Metamorfoses de Ovidio não tenha sido a coisa mais linda que eu li nos últimos tempos. Não é que Alfarol, de Virginia Woolf, não tenha tirado de mim uma emoção muito profunda. Olha, esse ano dessa pandemia foi um ano importante e especial para mim. Importante porque eu conheci pessoas como Carla, vou reservar aqui o nome dela, o subnome, mas que me apresentou a Tatiana Feltrin. Tatiana já me apresentou a outras pessoas. E eu fui procurando e fui despertando, porque eu dizia antigamente às minhas filhas que eu nunca tinha encontrado minha tribo. Porque onde eu trabalhava, as pessoas não gostam muito de ler, elas só leem sobre espiritismo. E depois de algum tempo isso se esgota, a gente lê, 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 lê. Então eu acho que outros livros produzem novos pensamentos, nova abertura de pensar. Mas agora eu achei minha tribo. Achei minha gangue. Adorei. Meu Deus, eu estou adorando. Tem me ajudado a atravessar esses meses terríveis. Como sou do grupo de risco, oito meses que eu não saio. Saí umas duas vezes, mas com um protocolo tão grande que eu prefiro ficar em casa. Então, Daniel Dennett, quebrando o encanto. Quebrando o encanto. Editora Globo. Tradução de Helena Londres. Veja aqui o que eu coloquei. Relendo. Perdi o primeiro, comprei outro. 2015. Relendo. 2019. Abril. Eu releio. Eu releio, anoto, torno a anotar e me apaixono. Karen é editora Zahra. Sempre uma excelência. Tradução. Maria Luisa Borges. A data. Barra de Jiquiriçá, Bahia. 1º de janeiro de 2008. 10h30 da manhã. Candeias. Releitura. Candeias é Pernambuco. Releitura. 29 de 4 de 2019. Às 3h15 da tarde. Queridos, queridas. Um bom dia. E voltaremos a essa conversa. Conforme seja a vontade de vocês. Um abraço bem grande. Um abraço bem grande.